Música 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 Os Vestas são campeões Música Música Vai joelhar! Música Música Um dois, vai um dois, um dois Música Um dois, um dois Música 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 Eita. Eita. Chute! Chute! Chute baixo! Chute baixo! Pricha! Pricha! Respire. Respire. Opa! Joelho! 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 Ô, sem medo! Bem, bem, bem! Ô, quer que o dinheiro? Quer que o dinheiro? Quer que o dinheiro? Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! Ei, ei, ei! Chegou! Chegou, chegou! Chegou, chegou! Ai, ai! Não tá guarda, não tá guarda! Não tá guarda! Ei, ei, ei! Aê! Aê! São dois guerreiros! Dois futuros comissores! Daí vai lá, sai!